É condição que você buscava para comprar o seu Toyota Zero Kilômetro, vem para Santa Emília porque tá uma imperdível, né Nicolas? Tá demais, Alex, olha isso, a Hilux aqui, automática, Power Pack, novidade desse mês com 18% de desconto, motocicletas pronin, 251 por 206, 140, pronta entrega, hein? Vem que tem outras opções também. Quer mais completa? A SRX Plus também pronta entrega, um lote exclusivo com um bônus de 15 mil reais na avaliação do seu carro ou taxa zero. E agora para fechar, Corolla Cross 2025, carro mais desejado da categoria com taxa zero e um presente especial para você. Anel Vieira, o Contorno do Sul com a Fiusa, em Ribeirão Preto e para você de Franca, da Champanhar. Vem correndo aproveitar. Vem para cá. 31 de agosto. É isso aí.